Outro problema do fluido de freio é que ele não circula no sistema, não tem uma bomba fazendo circular. Então normalmente o fluido fica acumulado na pinça, aquele fluido que aqueceu várias vezes ou que ferveu, fica na pinça. Então quando você freia ele já tem até água dentro, ele perde eficiência, então você tem o pedal descendo também. Não caia nessa, tem que trocar fluido de freio ideal uma vez por ano, seja qual for, tá bom? Então existe o 5.1 que eu já falei e existe um que chama RBF 700, ele é um DOT 4 de corrida. Se você gosta de correr, vai pra pista ou tem um carro preparado, é interessante pensar. Ele é o DOT 4 que não agrede de borracha, tá na especificação do fabricante, mas é de corrida porque ele suporta muito mais temperatura. Mas como nada é perfeito, ele estraga mais rápido também, então ele acumula água. Então você precisa fazer a sangria do sistema com mais frequência. Isso não é tão barato, mas vai garantir a sua segurança.